Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Deputados. Sobre esta discussão há de facto aqui um conjunto de aspectos que já podiam estar resolvidos. Recordamos que na anterior legislatura trouxemos a proposta exatamente para atribuir o complemento de alojamento para estudantes deslocados cujo agregado familiar seja até ao 6º escalão do IRS inclusive, aliás, e o Partido Socialista na altura não esteve de acordo, votou contra e agora está a avançar com esta proposta que é a proposta que nós apresentámos na altura. Mas eu gostaria de dizer ainda o seguinte, porque relativamente àquilo que têm sido as opções por parte deste Governo do PSD e do CDS, a verdade é que em matéria de alojamento, em matéria no que diz respeito à ação social escolar e às bolsas, a única coisa que o tenho aqui dizer sobre as bolsas de estudo e a necessidade do seu reforço foi que temos que estudar. Ora, a necessidade dos estudantes estão aí todos os dias. Há estudantes que abandonam o ensino superior porque não têm condições económicas para continuar a frequentar o seu curso e a resposta que o Governo tem é que vamos estudar. quando é urgente uma resposta. É urgente uma resposta na construção de residências e do alargamento da oferta de câmeras públicas, como é urgente a resposta não só do aumento da bolsa de estudo para que os estudantes de facto tenham condições para frequentar os cursos, mas do alargamento também dos critérios para abranger mais estudantes. E sobre isto, por parte do Governo, do PSD e do CDS, foi bola. Não há respostas. É já para o próximo ano letivo. E, portanto, é isto que marca as opções por parte do PSD e do CDS. É continuar a adiar e não a responder àqueles que são os problemas concretos sentidos pelos estudantes da parte do PCP. Cá estamos, com propostas e com soluções concretas que não desistimos. Foi a nossa intervenção que levou hoje a que se estivesse a votar esta proposta de lei. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.